E aí, crianças? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão todos bem? Muito bem! E aí, gente, vamos começar hoje a nossa aula. Então, vamos ver que dias é hoje, né? Hoje são 5 de junho. Desculpa, crianças, são 7 de junho, né? 7 de junho. Deixa eu colocar a data. A tia esqueceu ali a data. Vou colocar a data pra vocês. 7 de junho, certo? Que a tia olhou ali para o dia do projeto, certo? Nós estamos no dia 7 de junho. Gente, no dia 7 de junho, nós estamos aqui iniciando um novo projeto. Tinha mais um projeto. Isso, mais um projeto. Eu quero agradecer a vocês que muito mandaram atividade, fotos lindas da lua, mandaram atividades lindas do aquário. Olha, um beijo pra vocês. Obrigada. Tia Sueli fica tão feliz. Tia Sueli fica tão feliz quando eu vejo vocês fazendo essas atividades, porque a gente não anotou. Aí eu sei que vocês assistiram os vídeos. Então, pra vocês, ó, parabéns. Muito obrigada. Todas as professoras ficam felizes quando a gente vê essa interação de vocês, a gente fazendo aqui, vocês fazendo aí. Ó, você só tem a ganhar, porque você vai ser, ó, um bom profissional, um bom médico, um bom policial, né? Então, hoje, 7 de junho, nós estamos iniciando a nossa aula com esse novo projeto, certo? É o projeto Meio Ambiente, porque agora é dia 5 de junho, foi o dia do Meio Ambiente. Todo mundo não tem o seu dia, o dia das mães, o dia das crianças, o dia dos pais, né? Então, o ambiente também tem o seu dia. Tia Sueli, o que é Meio Ambiente? O que é Meio Ambiente? Vamos lá aqui, a tia vai explicar pra vocês. A tia Sueli vai, a tia Sueli vai ler e depois eu explico pra vocês compreenderem melhor, certo? Meio Ambiente se refere ao conjunto de fatores físico, biológico, químico que cerca os seres vivos. É tudo os que nos cerca, certo? Meio Ambiente é tudo os que nos cerca, seja ele físico, biológico e químico. Como assim, tia Sueli? Físico? Somos nós, as pessoas, os animais, as plantas, biológico, as plantas, né? Químicos, seja o ar, tudo os que nos cerca, tudo os que nos cerca faz parte do Meio Ambiente. A tia Sueli trouxe aqui algumas coisas pra explicar a vocês sobre o Meio Ambiente. O que é você compreender? Porque você faz parte do Meio Ambiente. Você também tá envolvido no que foi falado aqui, sobre a parte biológica, química, física, tudo nos engloba, tudo isso engloba o Meio Ambiente. Ó, a tia Sueli trouxe aqui pra vocês a bolsinha do Meio Ambiente, que nós já usamos ela até no nosso projeto por aí, né? Então, a tia Sueli trouxe aqui que essa bolsinha tem tudo a ver com o Meio Ambiente. Primeiro que ela é verde. E no Meio Ambiente, o nosso Meio Ambiente é cercado de coisas verdes. Porque as pessoas acham que o Meio Ambiente é só a planta. Não. Porque a planta, ela não sobrevive sem o ar, que faz parte do Meio Ambiente. Ela não sobrevive sem o sol, que faz parte do Meio Ambiente. Ela não sobrevive sem as pessoas cuidar daquela planta, né? E também a água. E também, ó, os animais, né? Então, a tia Sueli trouxe aqui, ó. Aqui dentro dessa bolsa do Meio Ambiente, a tia Sueli trouxe uma maçã. Porque a tia Sueli ama maçã. Então, essa maçã aqui, ela só foi possível. A tia comprar ela lá no supermercado, porque englobou todo o Meio Ambiente até formar esse fruto aqui. Então, o que a tia Sueli trouxe? O que a tia Sueli quer dizer com isso? Que pra acontecer uma coisa boa, nós devemos que cuidar. Pra essa maçã chegar na nossa casa, o alimento chegar na nossa casa, o Meio Ambiente tem que estar sendo preservado. Porque senão, daqui uns dias não vai ter mais maçã pra gente comer. Porque o ar vai ter poluído, os vinhos vão estar sujos, né? Aí não vai acontecer aquele ciclo da água que a tia Luciana explicou aqui na aula, certo? Então, assim, todos os nossos projetos, eles estão ligados, crianças. A tia não coloca os projetos, a professora, a escola, né? A gente louca, coloca os projetos pra você compreender a sua existência. Então, o Meio Ambiente, que foi comemorado no dia 5 de junho, dia 5 de junho, ele faz parte da nossa vida, né? A simples atitude, hoje, nós vamos, quando a tia Sueli... Aqui a tia Sueli vai já falar da nossa agenda. Então, nós vamos trabalhar hoje, o que a tia Sueli trouxe pra vocês lá no finalzinho do vídeo, vai trabalhar exatamente sobre isso. Então, o Meio Ambiente é tudo aquilo que nos cerca. Seja ele físico, biológico e químico. Então, a tia Sueli trouxe algumas coisas aqui, que faz parte do Meio Ambiente. Eu vou mostrando, também já usei esses recursos em outras aulas. As professoras também usaram. A tia já mostrou aqui pra vocês, né? A bolsinha, que representa o verde, os animais. A tia Sueli, que faz parte do Meio Ambiente. Você aí em casa, faz parte do Meio Ambiente. E também a maçã, que a tia Sueli come muito pra garganta dela, que é muito bom pras casas vocais. Então, olha aí tudo que faz parte do Meio Ambiente. Eu já mostrou aí esses recursos em outra aulas. Os seres humanos, o sol, né? Os animais, o ar. O solo, a terra e as árvores, né, gente? Tudo isso faz parte do Meio Ambiente. Então, pra gente... Deixa eu ver, até com a blusinha, gente. Olha aí, ó. Só em comemoração ao Meio Ambiente. A vocês, né? Então, a gente organizou isso aqui tudo pra vocês. Pra falar sobre a importância do Meio Ambiente. Trouxe esse cartaz hoje aqui, né? O pessoal da turma da Mônica está aqui, ó. Poldando essa árvore. Pra que eles... Olha aí, ó. Regando a árvore, poldando. E a manda... Olha aí, ó. A Magalida não abraçou aí, ó. Pensando no fruto da árvore, né? Então, assim, gente. Tudo isso pra gente falar da importância do Meio Ambiente na nossa vida. Então, no decorrer do nosso projeto, nós vamos ter várias atividades. Nós vamos ter... Seja ela no caderno, seja ela vocês fazendo vídeo. Tia, vai dar nota? Porque tem que pensar. Pensa na nota. Não. Pense no que é mais importante. É você levar tudo do Meio Ambiente, que vai ser falado aqui no nosso projeto, pra sua vida, criança. É. Até uma simples atitude de você estar aqui, ó. Tá aqui. A tia trouxe até um bombom aqui, ó. Você tá aqui chupando um bombom. Hum, tia trouxe ele até uma partida. Tia, tô aqui chupando um bombom. Pegou o papelzinho e jogou no chão. Não viu o lixeiro lá na Avenida Kinoff. Foi pra casa, perto do chão. Aí você não viu uma lixeira e jogou o papel no chão. Essa atitude tá preservando o Meio Ambiente? Não. Então, você, criança, vai ser um agente, do Meio Ambiente, na sua casa, na sua rua, na igreja, aqui na escola. Na escola, o ambiente já é bem preparado pra isso. Então, nós vamos trazer tanta coisa linda. Então, participe do jeito que vocês participaram do projeto da criação. Olha como tá ligadinho. Primeiro, terminamos o projeto da criação, já entrando no projeto Meio Ambiente. Que maravilha! Deus criou e agora o Meio Ambiente todinho pra gente. E nós vamos no projeto Meio Ambiente, nós vamos aprender tudo sobre esse Meio Ambiente. O que é que ele é? O que é que faz parte da minha vida? O que é que vai acontecer se eu não cuidar desse Meio Ambiente? É, crianças. Então, você, criança, sempre a Tia Sueli tá falando aqui. Você vai ser um agente do Meio Ambiente. Quando você ver alguém desperdiçar, epa, fecha a torneira. Ver o menino, seu irmãozinho escavando, fecha a torneira. Vai passar sobranejo, fecha o chuveiro. Depois abre de novo. Quando o papai for lavar o carro, pega a mangueira. Epa, papai, não. Lave o carro e a moto com o baldinho, que gasta menos água. Vai acabar a água potável no nosso mundo, papai. A mamãe. Mamãe, ó. Pega a água da máquina. Lava a calçada com a água da máquina que lavou a roupa. Né, gente? Vamos aí, ó. Ser um agente. E separar o lixo. Nada de misturar. Separar ali. Quando os recicladores passarem, aqueles homenzinhos no carrinho. Não tem, né? Ele passa lá, gente, pra pegar o lixo de vocês. Aí, se vocês separarem o lixo, ó. A natureza, ó. Agradece. Então, assim, gente. O projeto Meio Ambiente, ele não é um projeto assim, solto, não. Porque se Deus te deu o mundo de presente, Ele também te colocou lá na palavra dEle, como é que tu deve cuidar dEle. Então, a tia Sueli trouxe aqui um versículo pra lembrar vocês sobre quem criou este lindo planeta, este lindo meio ambiente com tudo que nos cerca, que faz parte da minha vida, da sua vida, criança. Então, a tia Sueli trouxe aqui um versículo que lá na palavra de Deus, na Bíblia, tem falando. Lá em João 1, 3. Ele diz assim, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Então, se Deus, Ele que aqui a Bíblia tá falando, a palavra tá falando, lá em João 1, 3, é Deus. Se todas as coisas foram feitas por Ele, né? Sem Ele, nada existiria. Então, Deus, Ele trabalhou por nós. Ele trabalhou seis dias. Lembra do projeto de criação e criou esse meio ambiente lindo pra vocês. Então, vamos cuidar. É, Papai do Céu entregou a Terra, o mundo, pra gente. Então, esse meio ambiente tá aí. Além de Deus criou, o meio ambiente foi formando mais coisas ainda. Porque Deus, Ele é muito sábio. Então, criança, se Deus deu a nós o meio ambiente de presente, com tudo, todos os presentes que foi falado nos outros projetos. Então, vamos cuidar desse meio ambiente. E quem aí vai cuidar, hein? Eu sei que você já cuida. Uhum. Então, relembrando aí. Tia, a minha casa faz parte do meio ambiente? Será? Faz. Então, a minha casa vai influenciar no meio ambiente. Será que a árvore lá do meu quintalzinho, o coqueiro, faz parte do meio ambiente? Faz. O solo faz. A terra. O ar faz parte do meio ambiente. Por isso que não deixa ninguém queimar lixo no seu quintal. O carro do lixo passa. Os animais. E falando em animais e vegetais. Né? Deixa eu tirar aqui. Falando em animais e vegetais. A tia também trouxe pra vocês, além do versículozinho bíblico. Falando sobre o maravilhoso Deus que nos deu a terra de presente. A tia Sueli trouxe aqui uma frase de Albert Schoenstein. A tia não sabe dizer direito esse nome, não. Que é complicado. Mas é a do Albert, né? Albert. Então, ele fala aqui. Eu acho que eu já vi essa frase lá no zoológico. Olha. Olha que frase linda. Depois a tia vai explicar, viu? Lê aí com a tia Sueli. Repete. Vamos lá. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação. Seja animal ou vegetal. Ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Que coisa linda. Vou ler de novo. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação. Seja o que? Animal ou vegetal. Ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Que coisa linda que o Albert quis dizer aqui pra gente, gente. Ele quis dizer que se eu amar os animais. Se eu cuidar do meu ambiente, das plantas. Eu não vou precisar amar o ser humano. Eu tiro pela tia Sueli. E a tia Sueli não é que eu não gostasse. Eu não queria ter cachorro em casa. Mas eu aprendi a amar um animalzinho. Eu amo todos os animais da terra. Certo? Então, do mesmo jeito, planta. É tão bom a sensação de você plantar uma planta. Cuidar daquela planta. Regar aquela planta. Se eu tenho um cuidado com as plantinhas. Ele tá querendo dizer aqui. Se o homem respeitar o menor ser da criação. Seja ele um animalzinho. Qualquer animalzinho. Um passarinho. E os vegetais, que são as plantas. Não vai precisar nem ensinar ele a respeitar as pessoas. Porque se eu amo planta. Minha mãe já dizia assim, ó. Desconfie que eu não gosto de animal nem de planta. Né? Porque se você não ama e nem preserva as plantas. E aí? Você vai amar as pessoas? De jeito nenhum. Mas se você respeitar as plantinhas. Se você respeitar os animais. Não vai ser preciso nem ensinar a respeitar os seres humanos. Porque você automaticamente foi igual a tia Sueli. A tia Sueli olhava pro cachorro. Eu tinha medo do cachorro. Mas quando eu aprendi a amar o meu cachorrinho. Então eu amo todos os animais da planta. Quando eu plantei o primeiro coqueiro na minha casa. Que a gente foi regando e o coqueiro foi dando água. Hum, aquela água bem docinha. Não posso ver ninguém destruir uma planta. Não posso ver uma planta seca que eu vou lá. Sal lá na minha casa, eu pego água e vou colocar água. Se eu ver um animalzinho com fome. Vou pegar a ração e doa pro cachorrinho. Gente, é muito bom respeito. Como é que eu respeito o tia Sueli? Não jogando pedra nos animais. Não arrancando as folhas da planta. Se você ver uma plantinha seca que você vai regar aqui. Como os meninos da turma da Mônica estão regando. Então, crianças. O Albers, ele quis aqui dizer essa frase linda. Ó, a tia vai colocar ela lá no grupo certo pra vocês. Aqui o autor. Pra vocês meditarem. Quer meditar e compreender o que ele quis dizer. Então, isso tudo foi o que nós trouxemos sobre o meio ambiente. Então, a tia Sueli quer fazer aqui um pedido bem especial pra vocês. Abrei o ouvido. Tira a cena do ouvido. Isso, tirou. Então, agora você vai fazer um pedido bem especial. Participe dos nossos projetos. Não deixe de... Quando a tia Sueli ou as professoras pedirem, não deixe de fazer. Nem que você não faça a foto. Mas, quando o seu caderno vier, a gente vai ver que você fez os textos. No caderno de desenho, você fez os desenhos. Então, pra você, criança. Um grande beijo. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Vamos. Então, vamos orar. Tia começou o projeto, nem orou. Pois vamos orar aí. Fecha aí o teu... Vamos dizer assim, ó. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos vivos. Obrigado pela oportunidade de fazer parte desse meio ambiente tão lindo. Senhor, que possamos criar nas nossas mentes, no nosso coração, o amor e o respeito pelo nosso meio ambiente. Que possamos preservar o nosso lugar onde vivemos. Obrigado pelo grande presente, Deus, por nos dar essa terra linda. Que possamos, Senhor, lutar por ela. Para que possamos respirar um ar melhor. Para que possamos pisar numa terra melhor. E seja um planeta feliz para gerações futuras. Te agradecemos por tudo. Pedimos a tua bênção nesse projeto. Pedimos a tua bênção na nossa escola. Pedimos as tuas bênçãos na nossa vida. E cura a nossa nação. E cura a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Se sinta abençoado, viu, crianças? Porque vocês também são obra da criação, né? Do Senhor Deus. Então, crianças, vamos à nossa agenda hoje do dia 7. Nós vamos trabalhar a língua portuguesa. Pega aí o livro. Vamos trabalhar o nosso livro de língua portuguesa. Quem não pegou, pega aí o nosso livro de caligrafia. E aí, quem já está aí obedecendo as pautas bem direitinhas na caligrafia. Pois nós vamos trabalhar este livro hoje. Livro de língua portuguesa e caligrafia. E coloca o caderninho também. Corre aí, pega teu caderno. Tia, eu não peguei ainda. Não, pega aí o teu caderno. Pega esse aqui, ó. Pega aí o teu caderno também que nós vamos trabalhar. Eu já sei que tem crianças muito espertas. Que vão lá no grupo e vê a agenda. Já faz a agenda. Gente, façam a agenda de vocês. Certo? Não deixem de fazer a agenda de vocês. Tem criança que quando volta, tá na aula online. Quando chega na aula presencial, cadê a agenda? Gente, a agenda é um documento. Tem que ser feita todo dia. É como a tia Sueli falou. Não dou pra copiar tudo. Não coloca nenhum nome do projeto não. Que o projeto vai estar na parede da sua sala. O projeto vai estar lá. O nome lá na agenda no grupo. E você vai saber o nome do projeto. Certo? Quando for na próxima aula, o que a tia Sueli vem aqui. Eu vou trazer o nome do projeto com um gestinho. Vocês não gostam de fazer TikTok? Né? Aí vocês aproveitam e fazem o nome do projeto. Certo? Pra vocês fixarem aí e colocar assim no coração de vocês. Eu sei que vocês já respeitam. Né? E respeitar mais aí. Passar a ideia adiante. Nada de desperdício. Nada de jogar nada no chão. Vocês vão ser o agente do meio ambiente. Da natureza. Então vamos lá. Pegou aí o livro. Tia, nós vamos começar hoje o quê? O que é que nós vamos trazer hoje pra vocês, meus amores? O que é que a tia Sueli... Gente, eu até esqueci alguma coisa aqui do meio ambiente. O mais importante dela. Ficou aqui tão abandonadinha. A nossa amiga água. Que nós já trabalhamos esse ano. Foi muita coisa legal. Muito mesmo. Certo? Também faz parte do nosso meio ambiente. Ai, impossível sem água. E aí? Vamos lá? Deixa eu ver onde a tia colocou aqui. Vamos aqui. Vamos abrir o nosso livro aonde? Deixa eu colocar esse... A tia colocou... Vamos lá, abre o livro aí. Deixa eu colocar aqui a página. Nós vamos trabalhar... Na página 66. A gente vai só abrir o livro dela. Certo? Vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje na página 66. Tia, vai ser só a 66? Não. A 66 vai ser a explicação. Já a 67, a 68 vai ser pra casa. Aí você já coloca assim, ó. Casa e a data. Quem tá fazendo isso aí nos seus livros, hein? Tem criança que tá fazendo. Tem criança que não. Vamos lá. Deixa eu pegar um piloto mais forte. Certo? Pronto? Abrindo a página 66. E o que é que tem aí pra gente aprender na página 66? Hã? Que é? Tia, Sueli. Já comecei a ler aqui. O que é que tem aí na página 66 pra gente ler? O que é que tem na página 66? Pra gente ler. Que a tia Sueli colocou o piloto. Sente ou coloquei? Tô procurando é o mais forte. Vai já, viu, criança? Enquanto isso aí vão lendo, fazendo a leitura. Achei. Pronto. Achei o piloto. Tava perdida aqui na bolsa de lápis da tia Sueli. Vamos lá. Ó, nós vamos trabalhar hoje ortografia. Certo? Palavras com... Lê aí pra tia Sueli que a tia vai mostrar o visual. Pra fixar bem direitinho na mente de vocês. E vocês aprenderem, né? Palavras com... S... Então, você vai não ficar de cabeça pra baixo. S... E SS... Certo? Ó, palavra com S... Acho que é assim. E SS... Porque não fica de cabeça pra baixo, fica feio. Palavras com S... E SS... Isso. Porque às vezes, ao descrever na pressa, o menino não sabe, confunde as palavras que são escritas com S e com SS. Certo? Então, hoje aqui no livro de vocês, na página 66, a tia vai trabalhar com vocês. Primeiro, vamos aqui, ó, na página 66. Já mostrei o S e o SS, né? Lê a tirinha abaixo. Vamos ler. Ah, eu gosto tanto de tirinha. Ó, vamos começar. Certo? Aqui, nós temos uma cidade próspera. Construções novas. Uma economia em expansão. Uma estrada pitoresca, já no outro quadradinho. Uma estrada pitoresca passa por esse município feliz. Um grangeiro leva seus animais para vender no mercado. Aí, aqui no outro quadradinho não tem nenhum balãozinho, mas ele tá enchendo um balde com água. É trágico, mas essa serena metrópole fica logo abaixo de uma tremenda represa. Ele pega o balde com água e joga aqui na cidade que ele construiu. Certo? Então, essa tirinha aqui, gente, pra que serve essa tirinha aqui? Porque nessa tirinha aqui tem algumas palavras onde é usada o S em vários lugares. Porque é assim, o S, o som do S vai depender no lugarzinho aonde ele estiver da palavra. Vamos aqui, ó. A letra S possui o som forte, ó, no início da palavra. Quando eu coloco a letra S no início da palavra, ela tem um som, certo? E quando essa letra S, o som dela no início é forte, e no meio da palavra, e no meio das palavras. Antes e depois de consoantes. Ó, quando é que é o som forte? Quando essa letra S está no início da palavra, no meio da palavra, e antes e depois de um an consoantes. Quando utilizamos o S entre duas vogais, ele adquire o som de Z. Para manter o som do S entre vogais, utilizamos os sons em de S, nós utilizamos o quê? Os dois S, certo? Vou já explicar pra vocês. Aqui nós temos algumas, no livro de vocês, temos alguns exemplos, mas eu não vou mostrar aqui. Eu vou mostrar com o visual que a tia Sueli falou. Aqui, ó. Lembra que a tia Sueli falou que quando ela está no começo da palavra, ela tem um som. Vamos aqui, ó. Sá-có. O som é bem forte. Sá-có. Tá vendo? Tem um somzinho de S mesmo. O S no início da palavra, certo? Aí, nós já temos... A gente vai pegar outro aqui, com outro S no início da... Lepatia. Sá-pá-tó, certo? No início da palavra. Já o S no meio da palavra, o S no meio de duas vogais, aliás, no meiozinho da palavra, no meio de duas vogais, ele tem um som de Z. Lê a palavra aí pra tia. Lê. Isso. Vi-zi-ta. Tá vendo como o S ficou com o som de Z? Lembrando, quando o S fica no meio de duas vogaisinhas, tá vendo o I e o I? Ela tá no meio de duas vogaisinhas. Então, esse S fica com o som de quê? Z. Então, presta atenção aí na hora de escrever uma palavra que tá como asa, casa, né? Pronto. Deixa eu tomar aqui, ó. Outra regrinha. Deixa eu colocar aqui, ó. Como a tia Sueli falou, casa, né? Outra, deixa eu colocar aqui que a tia Sueli trouxe alguns exemplos pra vocês. Ó, música, certo? Mas, tia Sueli, tem alguma palavrazinha que o S está antes de consoante? Vamos aqui mostrar algumas pra vocês. Porque aqui no meu livro, tia Sueli, tá falando que o som também é forte quando essa palavra fica antes de consoante. Certo? Também a gente vai trabalhar em outros momentos também com você. Como ó. Lembra da palavra ó. Ó. Lê aí, que nós... Lê essa palavra leste. Lembra o que nós fizemos lá em geografia? Leste. Tá vendo? O S está de uma consoante, certo? Possui o som forte. Tia, e depois de consoante, como assim, tia Sueli? Depois de uma consoante, como é? Tu tem um exemplo aí, tia Sueli, pra gente? Certo? Aqui outra, casco, antes de uma consoante. Certo? Pronto. Agora, gente, quando a tia fala depois de outra consoante, é o S, S. Certo? O S, S, ele... Ele é colocado o S, S, pra ele ter um som de S na palavra. A tia trouxe aqui alguns exemplos pra vocês. Já, já, a tia vai colocando, ó, S, S. A tia vai colocar aqui uns exemplos pra vocês. Aí, vamos treinar. Aí, vocês vão clarear mais o que a tia Sueli quer dizer. Primeiro, o S no início da vogal tem um som forte. O S, antes de consoante, som forte, né? E nós também temos o S no meio de duas vogais que dá o som de Q. Z. Certo? Trouxe aqui algumas palavras com S e S. Leia aí. Muito bem. Pessoas. Certo? Outra. Qual? Professor. Outra. Classe. Outra. Muito bem. Osso. Muito bem. Pássaro. E pêssego. Quem já comeu pêssego? Gente, olha, tem outras regrinhas aqui que também tem no livro de vocês. Tem algumas palavras aqui com som de S. Ó. Suado, escola, osso, suco e casco. Agora, com som de Z. Casa, asa, casamento, mesa, brisa. Agora, temos um lembretezinho, certo? Núquinha, tá dizendo aqui no livro de vocês. Nunca se escreve palavra com S e S no início. É, gente. Não, jamais, não, jamais, se inicia palavra com N e S e S. A gente tá vendo que no livro de vocês tem tudo. Às vezes a tia traz o visual que é pra clarear mais a mente de vocês. Certo? Ó. Não existe S e S em início de palavra. Jamais. Tá aqui no livro de vocês. E outra coisa. Na hora da separação da sílaba, você jamais vai deixar um Szinho junto do outro. Na hora que eu vou separar a sílaba. Vamos supor. Tem a palavra aí pra você separar. Vou colocar o exemplo do seu livro. Passa. Aí, eu vou separar a minha sílaba. Passa. Tia, como é que eu vou fazer? É igual o R e R. Lembra? Pá. Aí, eu tenho que deixar um S numa sílaba e o outro S na outra sílaba. Na hora de separação de sílaba, de sílaba, eles jamais vão ficar juntinho. Só na separação de sílaba. Entenderam? E aí, Tia Sueli, o que é que eu faço? Eu não tô compreendendo ainda. Gente, ó. Esse livro de vocês tem tudinho pra você tirar dúvida. Na hora de escrever as palavras, nós vamos aqui treinar na caligrafia. Certo? Porque essa página, 67, você vai treinar em casa. Certo? Eu deixei ela bem pouquinho pra vocês treinar em casa. E a 68 é só sobre o estudo dicionário. Pra vocês compreenderem o que é um dicionário. Mas tá bem facinho também. Certo? Tia, é só isso de casa? Não. Vocês já são do segundo ano, crianças. Tenho mais novidades pra vocês depois. Certo? Porque a tia não terminou de explicar a agenda. A tia Sueli é assim. Não terminou de explicar a agenda, mas tá aqui. Na agenda de hoje, nós vamos ter a contação de história também. E lá no finalzinho, que a tia falou lá no finalzinho do vídeo, a gente vai ver essa contação de história. E a tarefa de casa também sobre essa contação de história. É pouca coisa, ó. Não tenha medo não. Certo? Então, a sua... Bota assim, ó. Casa e a data. Vai lá. Fica bem organizada. Casa e a data aqui em cima. Só tava fazendo de casa de vocês. E nós vamos treinar as palavras com S, ISS, e sílaba com S, ISS. Nós vamos treinar na caligrafia. É. Pega aí sua caligrafia pra gente treinar. Certo? Deixa eu colocar bem aqui. Pronto. Pegou a caligrafia. Vamos lá. Treinar sobre essas palavras aí. Com S, ISS. Vamos lá. Peguei sua caligrafia. Tinha, eu vou abrir aonde? A caligrafia. Na página 38. Peguei a... Abre primeiramente. Peguei minha caligrafia. Deixa eu ir aí, que eu tô só tirando um pedacinho de fita. Ó. Você vai abrir aqui na página 38. Tudo sobre sílaba com SS. Certo? Tudo com sílaba. Ó. Aí nós vamos fazer a 38, a 39. 38, 39. Dá pra ver o 39? Não, vou tirar daqui. Tá pra baixo. 39 e 40. Certo? Não sei não, Sueli. Pronto. Não é que a caligrafia tá dizendo só palavra com SS. Mas automaticamente, quando a gente trabalha a palavra com SS, já trabalha com S. Certo? Não tem como fugir. É só o título mesmo da caligrafia. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar ali com S, pra vocês ir memorizando. Deu pra compreender? Direitinho. Vem aqui. Lá em cima. Certo? Vamos lá. Pegou a caligrafia. Deixa eu pegar ali o paninho pra apagar aqui a lousa. Meu Deus. Pronto. Gente, quando a tia Sueli pede pra vocês trabalharem com a caligrafia... A tia Sueli pede que vocês trabalhem de maneira direitinho, viu? Não é trabalhar com a caligrafia e escrevem de qualquer jeito, não. A caligrafia tem suas regras, certo? Não é eu sair... Ah, tia, eu vou fazer a caligrafia aqui bem rápido. Ah, caligrafia é moleza. Tem que respeitar as regras, certo? Vamos primeiro aqui, ó. Fazer a leitura desse textozinho que tem bem aqui, ó. Na caligrafia. Vamos lá. Página 38. Deixa eu circular aqui. Página 38. Vamos lá. Vamos ler com a tia Sueli, juntamente com a tia Sueli, esse textozinho que tem aí na sua caligrafia. Certo? Vamos lá. Por que o maracujá acalma as pessoas? Por quê, hein? Tá um moço de maracujá. Quem aí gosta? Tia Sueli ama. E acalma mesmo, viu, gente? Por que o maracujá acalma as pessoas? É uma perguntinha, olha aí, o ponto de interrogação, lembra que a gente estudou? Vamos lá. É que a polpa e as folhas de maracujá têm substância que agem sobre a parte do cérebro, que cuida das emoções. O maracujá pode dar uma sonolência, fazer o corpo diminuir seu ritmo e reduzir alguns impulsos. Como de agressividade ou de comer muito. Mas isso não significa que a fruta relaxe os músculos ou acabe com a ansiedade. Aquela aflição que a gente, às vezes, sente. E muitas vezes, sem nem saber por quê, né, gente? A gente está ansiosa. Ai, eu tinha, às vezes, eu fico ansiosa pra vir dar aula pra você. E acaba errando é tudo. Então, a ansiedade, o maracujá, ele está dizendo que o maracujá é bom, acalma, diminui. Ai, eu acho que eu vou tomar bem muito maracujá quando eu vier pra essas aulas. E aí, quem vai tomar o suco de maracujá aí? Ai, eu adoro, é um dos meus sucos preferidos. Ai, o copo bem geladinho. Quem gosta de suco de maracujá? Uma delícia, né, gente? Ti, por que esse texto? Porque esse texto tem uma palavrinha que nós estamos trabalhando com SS. Pessoas. E isso é a palavra-chave. Nessa palavra tem o quê? O SS. Pessoas. Vem aqui, tá vendo o livro de vocês? Então, foi por isso que a caligrafia trouxe esse texto aí. Que pra falar que o maracujá acalma as pessoas. E será que aqui na caligrafia de vocês só tem essas palavras, só essa palavra pessoas com SS? Será que tem mais algumas? Olha aí. Será que tem mais alguma aí? Procura aí, Patia. Quem encontrar a circula? Pra ganhar o lápis. Ajuda, Tia Sueli. Procura aí. Enquanto a Tia Sueli vai vendo aqui. Quem tem... Pronto? Encontrou? E aí, quem encontrou mais palavras com SS aí no seu livro? Qual? Hã? Ah, eu achei. Eu encontrei, gente. Deixa eu ver qual foi. A agressividade. Circulou aí a agressividade? Isso. Vamos ver aí. Quais as palavras aí no texto que você encontrou? Pessoas. Tá bem aqui? Pessoas. Que foi a que tá lá no iníciozinho no título do texto. Por que o maracujá calma pessoas? Porque o maracujá calma pessoas. E a outra? O que você viu aí? Hã? A agressividade. Ah, entumar bem muito o suco de maracujá, que é Tia Sueli ansiosa. Né? E aí, ansiosa? A agressividade. A agressividade. E outra? Isso. Tá vendo? Tia, são só três. Aê. São só três. Aí, no texto, tem essas palavras aí com SS. Certo? Quem circulou? A Tia vai saber quem circulou no dia que eu pegar essa caligrafia. Fazer um mutirão de correção. Né? Então, pronto. Encontrou? Então, aí nós já compreendemos as palavras que são escritas com S no início, que tem o som de S mesmo. As palavras que o S tem som de S mesmo, dá um som diferente, né? Como lista. Tá vendo o som de S? Lista, Tia, né? E também a gente falou o Szinho no meio de duas vogais que tem som de Z, né? Pronto. Agora, nós vamos treinar aqui essas palavras com S e S. Tá bom? A primeira questão. Tia, mas essa primeira questão está a moleza. Mamão com açúcar. Tá mesmo? Está, Tia Sueli. Gente, olha. Tá pedindo o quê pra mim fazer nessa primeira questão? Tá pedindo o quê? Escreva abaixo o nome das figuras. Ah, saí, Tia Sueli. Eu vou fazer bem direitinho, mas nós vamos fazer a soletrando. Mas não é fazer de qualquer jeito. Lembra que na caligrafia de vocês tem essa pauta aí, ó. Aí tem um desenho. Tem, ó. Certo, ó. Você vai colocar. Tem um desenho aí. Deixa eu ver se a Tia Sueli é boa. Tia Sueli não é muito boa em desenho, não. Manga do desenho da Tia Sueli, não. Ó. Que é uma vassoura. Parece uma vassoura. Aí você vai colocar o nome desse objetozinho aqui. Já tá aí. É só pra representar ali. Certo? Você vai colocar aqui dentro dessa azul. Respeitando a pauta. Lembrando. Vamos soletrar pra saber bem direitinho quais as letras que são. Escrita vassoura. Certo? Tia Sueli, como é que eu vou fazer? Gente, ó. Vassoura. Vai ficar aqui dentro dessa pauta azul. Você tá vendo que a palavra vassoura não tem nem letra que sobe, nem letra que desce. Vamos ver. Vamos copiar. Vai lá. Vai lendo e copiando. Acima, ó. Vá. Bem calmamente, ó. Batendo na pauta, ó. Vá. So. Ó. Ó os amiguinhos aí. Vá. So. So. Rá. Ó. Batendo na pauta. Lembrando, gente, que a gente não... Vassoura. Você viu? Nenhuma letra subiu, nenhuma letra desceu. Vai ficar tudo na pauta azul. Tá certa a palavra vassoura? Corrige aí. Aham. Pronto. Agora nós temos um segundo desenho aí, na minha primeira questão. Quem é isso aqui? O que é? X? É um pinto? É um pássaro? É, pode alguém colocar até um pinto, mas é um pássaro, viu? Coloquei. Porque são palavras com S e S. Né? Tem criança que confunde o desenho. Do mesmo jeito. Só tem três desenhos que é pra você fazer batendo na pauta, criança. Certo? Faz direitinho. Obedecer na pauta da caligrafia. Tá vendo? Vamos colocar o nome desse desenho aí. É o quê? O pássaro. Vamos lá. Pá. Aí o P, ó. Desce. A linha. Bateu aqui embaixo. Pá. Pássaro. Gente, ó. Por que que é S e S? Porque o Sá não tá com som de Z. Porque se fosse pássaro, aí era com S. Se fosse casa, né? O S tá lá. Mas como é Sá, é S e S. Quando você... Por quê? Porque o S, o S e S só estão no meio de duas vogais. Certo? Aí tem o somzinho de S. Tá vendo? Ó, já dá pra saber. Pássaro. Bom, tá faltando alguma coisa aí na palavra pássaro? Hã? Tá, porque eu abri bem muito a minha boca. Pássaro. Tá faltando o nosso... O acento o quê? É agudo no A. Certo? Vamos ver o próximo desenho. Você tá vendo que foi colocado somente três desenhos pra que você obedecesse a pássaro. Tá bom? Que é isso aqui, tia Solibala? Tia Solibala? Eu não sei o que é isso. É uma acerola? Não, cuidado. Os desenhos estão trabalhando a palavra com S e S. Então, não pode ser acerola. É porque acerola é com C. Vixe, deu um trabalho na palavra acerola. Então, aqui a gente vai fazer o quê? É uma frutinha que nem todo mundo... Eu, pelo menos, acho que eu nunca comi pêssego. Acho que não, criança. Pêssego. Certo? Pêssego. Tia vai dizer porque, né? Nem todo mundo comeu. Tia, eu acho... Não tenho lembrança de ter comido pêssego. Acho que eu nunca comi pêssego, não. Vamos lá. Vamos lá, Solibala. E colocar bem direitinho. Abrindo bem a boquinha pra colocar a palavra. É bom que você vai dizendo a palavra sílaba ou sílaba. Porque ainda não tá dominando totalmente a leitura. Né? Pêssego. Pê. Quando eu falei pê, é um som fechado, ó. Pê. Então, se é um som fechado, tem algum acento. Não é pêssego. É pêssego. Então, o solzinho tem o som de quê, ó? Do acento sílaba ou fechado. Sol fechado. Isso. Pê. Pêssego. 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 Batendo na pauta. Olha aí, ó. A palavra pêssego, a letra... O P desceu e o G desceu. Então, acentos e não se complexam. Pronto? Faz aí na pauta. Bem bonito, gente. Eu quero ver, ó. Bem caprichado. Pronto. 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 Bem mais fácil, né, gente? Aí vocês já vão passando para a página 39. Coloca aí na página 39. Vamos lá, página 39. A gente vai apagar, certo? Pronto. E aí, compreenderam o uso da letra S? As palavrinhas com as filas que tem o S, o SS. Pronto. Abre aí na página. Vamos lá. Gente, na página 39, vamos descobrir o que é para ser feito. Ó. Copia as palavras e depois separa as sílabas dela. Atenção! Na separação de sílaba, o SS fica separado. Fica em sílaba diferente. Tem até um exemplo. Cuidado! Primeiro, está pedindo primeiro aqui. ó, está pedindo primeiro para a gente copiar desse lado. E desse outro lado aqui, eu vou separar. Tudo respeitando a pauta. Está vendo a pautazinha azul? Todos respeitando essa pauta aqui, criança. Precisa ser respeitada. Certo? Vamos lá. Primeira palavra. Eu vou fazer aqui, primeiro eu vou copiar. copiar, copiar a palavra vassoura. Né, ó. Vou copiar dentro da pauta. A gente não vai botar... Se a gente colocar tudo dentro da pauta vai levar muito tempo. Vocês vão colocando aí em casa. Certo? Até porque a gente já colocou lá na outra página. Vassoura, né, gente? Vassoura. Aí, eu vou separar também dentro da pauta a palavra vassoura. Certo? Por favor, vou colocar aqui. Só que vocês vão separar va... A UF. Eles vão ter que ficar separadinho em sílaba diferente. Vassoura. Certo? Respeitando a pauta. Batendo em cima e embaixo da pauta azul. Tá bom? A gente não vai fazer muito porque vai levar muito tempo. A gente vai colocar só separar. Vai explicando pra vocês. Aqui é A, a vassoura. A, B. Qual é a palavrinha B? Vai lendo aí pra ti. A, B. Lê. Todo mundo lê aí. Passarinho. Lê. E aí, depois, agora, vocês vão copiar. Copiou a palavra passarinho, batendo na pauta, que é essa a finalidade da caligrafia, deixar você com a letra bem bonita. Aí, aqui do ladinho, você vai separar. Do mesmo jeito. Olha o S. Vai dando a pauta pra você saber como é que separa. Certo? Bom? A C. Lê aí a C pra tia. Vai fazendo a leitura da palavra C. Percegada. Percegada. Menina que falava difícil. Como é que vai ficar? Você vai copiar ela, batendo na pauta. Percegada. Deve ser gabananada, né? Percegada. Se eu pesquisar essa palavra aqui, nem tinha visto. Percegada. Dei a lida rápida. Vamos separar. P ou S. Não se esquece da regrinha. Cegada. Olha a pauta. Certo? A D. Lê aí a D pra tia. Lê em voz alta. Nem que a mamãe tomem um sujo. É voz alta, né? Gritando, né? Crianças. A D é o quê? Passarela. Aquela que as modelos desfilam. Você vai copiar. Lembrando que o livro tá pedindo pra você copiar. Passarela. Isso. Agora já vai separando. Os S. Fica em sílaba diferente. Passarela. Passarela. Vamos pra E. Lê aí a E pra tia. E só. A tia vai dizendo que vocês estavam lendo aí. Porque se eu for pro minitão, eu vim pra cá e falo do minitão. Se a senhora ia ficar só o papel. Só a espinha de magra, né? Que bom. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Isso. Como é que eu vou separar isso? Isso. Isso. Né? E. I. I. Deixa eu ver aqui uma águazinha. I. Só. I. O S não fica em sílaba diferente? Né? Vamos para o F. Asobio. Quem gosta de assobio aí? Asobio. Como é que fica? AF, né? A. So. Bi. Ó. Como é que vai ficar, tia Sueli? Lembrando, gente. Separa bem pausadamente. Pra você ver se não vai separar as letras corretas. Correto. Porque quando a gente vai corrigir, o menino acertou aqui no S e S. Mas lá no final da palavra sobiu, ele errou. Porque ele não abriu a boca direitinho. Na hora, pra saber a pausa, a gente separar. A. 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 A palavra da letra G. Qual é? Lê aí, patia. Necessário. G. Vamos lá. Ne. C. C. A. 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 Necessário. Tem um acentuzinho aqui, ó. Num A, viu? Vamos lá separar logo a sílaba. Vamos lá. Ne. C. Ó. Separadinho. Necessário. Engraçado, gente, que a subiu já separa. A. 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 B. Ó, né? Agora, necessário não, o finalzinho não separa. Certo? Ne. C. 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 Necessário. Depende de quando você vai lendo a palavra, tudo batendo na pauta. Eu acho que eu vou colocar só H aqui, gente. H. Certo? Atravessar. A tia já vai passar pra lá, que eu acho que vocês já copiaram lá em cima. Atravessar. Olha como é atravessar. Atravessar. A. Tra. Tra. A. S. A. O Azinho, ele vai ficar separado. Certo? Vamos colocar logo ela aqui. Vamos escrever. Porque o livro tá pedindo pra gente escrever, depois é que separa. A. Tra. A. Que V feio. Atravessar. Como é que eu vou separar? A. Olha, abri bem muito a minha boca, ficou sozinho o A aqui. A. Tra. Atravessar. Pronto. Deixa eu ver se eu vou ir no monitor pra ver se dá pra vocês vir a H. Dá, né, gente? Pronto. Vou colocar mais pra baixo, senão vai dar pra vocês vir. Ativar, apagar. A. A. A B e A C. Certo? E aí, deu pra vocês saberem como é? Vou ter que apagar, gente. Manda a mamãe parar, se não der, tem pra você copiar junto com a gente. Certo? Não precisa ter pressa. Pronto. Vou apagar. A. A e A B. E A C. Certo? Pronto. Agora, nós vamos parar aí. Certo? Deixa eu ler aqui aí com vocês logo. E A. Ó, I. Tosse. J. Sossego. K. Necessidade. E L. De sílabo. De sílabo. De sílabo, gente. Certo? L, né? Vamos lá. Vamos agora para o I. Certo? Para a gente achar a estrada, pra vocês copiaram o resto. Tosse. Como é que eu vou separar? Lembrando que a letra T, ó, baixa lá na pauta em cima, viu, gente? A letra L. Tosse. Como é que vai ficar? Tó. Aí, separa. Sê. Pronto. J. Vamos para a palavra J. A gente já leu aí para vocês. É o quê? Sossego. Copiei, porque meu livro está pedindo para eu me copiar de um lado e do outro eu vou separar. Como é que eu vou separar essa palavra Sossego? Sossego. Certo? Cá. Qual é a palavra cá? Necessidade. Ne-ce-ci-da-di. Como é que vai ficar? Ne-ce-ci-da-di. Certo? E a L. Como é que fica? Diferente do que tem a de sílaba, né? Que é de sílabo. De... Primeiro eu vou copiar dentro da pauta. Respeitando a pauta. Com letra cursiva, viu, crianças? Aí você vai, ó. Diz... Si... Lá... Bó. Pronto? Sai da frente para vocês fazerem. Tá difícil? Ah, não, né, gente? Tá muito fácil. E vocês vão aí colocando dentro da pauta. Atividade em caligrafia tem que respeitar a pauta. Certo? Vamos agora para a quarenta. Certo? Quarenta. Quarenta. Vai lá copiando. Se não der para copiar, vocês... É... Olha só o que é para separar direitinho. Copiar, vocês vão copiando com calma. A caligrafia, gente, ela precisa... É... Ter calma. Na hora de fazer as atividades de vocês aqui... Tem que ser feito com bastante calma. Igual... Depois que toma suco de maracujá. Bem calminho. Para quê? Para que vocês obedeçam a pauta. Além de fazer o que a questão está pedindo. Você tem que fazer o que a caligrafia pede. Que essa... Respeite essa pautazinha dela. Certo? Bom? Coloca na página quarenta. Certo? Página quarenta. A senhora já marcou aqui. Agora nós vamos, criança. A tia vai ter que apagar. Certo? Porque a gente vai dar a continuação. Qualquer coisa você pode parar o vídeo. Ou você copia tudinho e depois vai estar separando. Certo? Ou separa. Você vai fazer a sua estratégia aí. Como é que você faz a sua atividade em casa? Eu sei que você já tem a estratégia de você. Pronto. Tá bonita a letra? Estão respeitando a pauta? Fazendo direitinho? Tem que respeitar a pauta. Quando for atividade no seu caderno. Tá bom? Agora a tia Sueli vai apagar. E aí nós vamos para a página quarenta. Vou apagar aqui de baixo. Que vocês ainda estão fazendo lá em cima. Já foi a última. Então vamos para a página quarenta. Certo? A gente vai apagando. Agora a página quarenta. Colocou? Vou aí no monitorzinho para vocês. De fazer juntamente com vocês. Vamos fazer. Na página quarenta. Quarenta. A gente tem a terceira questão. Tá vendo? Então vamos ler. Lê as palavras. Qual a primeira coisa que eu estou pedindo? Para a gente ler as palavras. Vamos ler. Vamos lá. Bem lento. Para a gente ir assimilando. O que a gente está lendo. Vamos lá. Aí embaixo está pedindo mais coisas para a gente fazer. Além de só ler as palavras do quadro. Vamos saber o que ela está pedindo mais. Agora copie as palavras acima. Separando-as de acordo com a solicitação abaixo. Como assim, Tia Sueli? Gente, aqui está pedindo para vocês tirarem daqui de dentro desse quadro. Só a palavra com S no iniciozinho, no começo. E está pedindo aqui já embaixo. Para você fazer com S entre duas vogais. No meiozinho, no meiozinho de duas vogais. E o S duplo. O que é o S duplo? S e S. Tá bom? Vamos começar. Vamos praticar. Vou separar aqui no meu quadro. Vocês têm aí o livro de vocês. Eu tenho aqui o quadro. Com S iniciar. No início da palavra. Certo? E... Deixa eu fazer assim. Do jeito que está na caligrafia. O S inicial. Certo? E o S entre vogais. Entre vogais. E o S duplo. Certo? E o S duplo. Agora nós vamos primeiro para a primeira palavra. Massagem. Massagem. Então, o S inicial, o S entre vogais ou o S duplo? Ou o S duplo. Tem aí na palavra massagem o quê? O S duplo. Então, eu vou colocar lá embaixo a minha palavra massagem. Lembrando que eu tenho que respeitar a pauta. Certo? Massagem. Pronto. A primeira palavrinha massagem. Vou lá para baixo colocar na pauta do S duplo. E a palavra gasolina? Gasolina. O S está onde? Ele está no início da palavra ou entre duas vogais? Gasolina. Deixa eu ver ali. Olha a palavra gasolina. Gasolina. Olha aí. Gasolina. Onde é que está o S? Está no meio de duas vogais. Por isso que eu escrevi ele aqui. Entre vogais. Agora, pêssego. Pêssego é o quê? S o quê? Duplo. S e S. Então, vai lá para a pautinha lá de baixo. Pêssego. Lembrando que eu tenho que bater na pauta. As minúsculas nessa pauta azul e as letras que sobem na linha de cima e as letras que descem na linha de baixo. Viu? Pronto. E essa aqui? Sá-ci. Sá-ci está onde? Tia, está no início da palavra. A primeira aqui. Sá-ci. Batendo na pauta. Certo? Eu vou botar assim para não misturar tudo. Deixa eu botar com o meu piloto vermelho. Para não misturar vocês. Certo? Pronto. Certo? A próxima. Música. Ah, tia Sueli. Música. O S está onde? Está entre as duas vogais. Olha aí. O S entre duas vogais. Viu? Outra. Sabichão. O S está onde? No início, tia Sueli. No início, da Sá-bi-chão. No início. E a outra? Visita. Está onde? Visita. No meio de duas, entre duas vogais. Visita. 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 Pronto? Certo? Necessitar. Está onde? Necessitar. Ela é o quê? Tem S no início? Tem S no início? No meio de vogais ou S duplo? Quem falou S duplo? Parabéns. Coloca do outro lado, ó. Lá embaixo. Necessitar. Necessitar. Vamos para a próxima. Parafuso. E onde está o S aqui, ó? Bem no meio de duas, entre duas vogais. Vou botar a visita aqui, gente. É bem aqui, viu? Visita. Estou tentando fazer assim. No mesmo lado da caligrafia de vocês. Qual é o outro que eu falei, hein? Parafuso. Parafuso. Certo? Pronto. Está aí, ó. Completei os quadrozinhos entre vogais. Professor. Tem um S o quê? Duplo. Então, vem para cá, professor. Professor. Fê, sou, S duplo. E o outro, tia Sueli? Sapato. O S está onde? No início. Peço que eu estou vendo vocês gritando aí. Sá. Está no início, tia Sueli. Sapato. E a outra? Subida. Está onde o S? No início. Subida. Subida. Lembrando que é tudo dentro da pauta. E aí? Está difícil? Como a tia disse para vocês, tem que ser feito com calma. Para que vocês respeitem a pauta da caligrafia. Certo? A tia está dizendo assim, bem direitinho. Mas aí, se você quiser depois do vídeo. Não, tia. Eu vou fazendo logo. Porque eu sou rápida e faço bonito. Agora, para não ficar nem com a letra feia. E também não ficar mal feito. E também não respeitar a pauta. Vocês podem fazer depois. Estão pegando só a orientação aqui da tia Sueli. Pronto? Vamos agora. Nós estamos na página 40. Vamos agora para a quarta questão da página 40. Vamos lá. Deixa eu ir apagando. Sei que vocês podem até parar o vídeo. E ver como é. Né? Vamos agora para a próxima. Na quarta questão. Deixa eu ir aí para ler com vocês. Para saber o que a questão está pedindo para a gente fazer. Quarta. Certo? Vamos lá. Complete as frases com as palavras do 4. Vamos ler primeiro. Para depois a gente saber. A gente vai colocar elas, né? A gente vai completar. Passear. Pêssegos. Dinossauro. Assinou. Pássaro. Tossi e assou. Vamos para a frase A. O que é que eu vou colocar daqui? Vamos lá. A. Você acha que é o quê? A. Tô desconfiada. Vamos ler a frase A. Vamos lá. Vamos ler a frase e a gente já descobre. Começou a ler a frase, já descobre o que é que vai colocar, né? A. Os turistas foram a cidade passear ou pescar ou dinossauro ou assinou. O que é que faz mais sentido aí? Os turistas foram a cidade o quê? Passear. Vou colocar só a resposta. Passear. Para não ter que copiar toda a questão, viu? Passear. Já vou colocar na B aqui. Quarta questão, viu gente? Gente, ó. B. Os estão maduros. Os quê? Os pêssego ou os dinossauro ou assinou. O que é que faz mais sentido? Tia, faz mais sentido. Os pêssego. Aí você coloca pêssego. A C. A alçada do... Está no museu. A alçada de quem? Você já descobriu, não é, criança? Do dinossauro. A alçada do dinossauro está no museu. O diretor, o boletim. O diretor assinou. O diretor tossiu ou assou o boletim. Gente, não tem nem como a gente colocar outra palavra, se não ser assinou. O que faz mais sentido, né? O E. Vamos para a frase E. O cantou pela manhã. Quem que cantou pela manhã? Tia, a única palavrinha que faz sentido aí é o pássaro. Aí você coloca o pássaro. Cantou pela manhã. Vou colocar a palavra pássaro. Na E. Certo? A F. Ontem, João não parava de tossir ou assou? Tossir, tia. Faz mais sentido. Tô. Tossir, né, gente? Tossir. Misericórdia. A G. Minha mãe. O bolo. Assou. Faz mais sentido a palavrinha. Faz todo sentido, né? Assou. Certo? Ficou. A. Os turistas foram à cidade passear. A B. Os pés que estão maduros. A alçada do dinossauro está no museu. D. O diretor assinou o boletim. R. O pássaro cantou pela manhã. F. Ontem, João não parava de tossir. De tossir. G. Minha mãe assou o bolo. Pronto. Pronto. Só um pouquinho pra vocês ir copiando. Tá rapidinho essa daí. E aí? Então, gostaram do projeto? Quanto vocês copiam aí? Vamos lá? Vamos lá. Vamos agora para a quinta questão. A quinta questão, eu acho que vocês gostam dessa. É quase não. É uma adivinhação, né? A quinta questão. Certo? Vou apagar aqui um pouquinho. Que eu sei que vocês já fizeram. Né? Estão tão rápidos. Eu sei que estão. Vamos lá. A quinta questão, é gente? É tipo uma adivinhação. Tem a A. Tem a adivinhaçãozinha da B. A C. A D. E A E. Certo? Vamos lá. Vamos saber o que a questão está pedindo assim. Escreva a resposta. Está pedindo só isso. A e A. Está perguntando assim. Todas as palavras aqui são com S ou S e S. Viu? Eu acho que a maioria são todas com S. Não tem S duplo, não. Vamos lá. A. Vento suave. Vento suave. Vento suave. Como é o nome daquele vento suave que bate em vocês? Ai, estou sentindo um A. Com essa também, ó. Uma. Brisa. Certo? Brisa. Vento suave, nós chamamos de brisa. Então, A. Você vai colocar a resposta. Brisa. Certo? Contrário de limpo. Se eu não estou limpo, eu estou o quê? Se eu não estou limpo, eu estou o quê? Suja. Aqui foi moleza, hein? Vocês já descobriram. C. C. Roupa de carnaval. Quando eu digo assim, ó, vocês vão vir com a do Batman, com a do Homem-Aranha, da Mulher Maravilha. Eu chamo de quê? Fã. Fã. Fantasia. Fantasia. Certo? Fantasia. Essa que vocês vão acertar molinho, molinho. Facinho, facinho. Onde se coloca as flores? Quando eu ganho assim, um buquê de flor bonito, eu coloco as flores aonde? No, aonde? No, já, ou vaso? Com S. Vaso, com S. O quê? Isso, no vaso. Lembrando que todas as palavrazinhas têm que fazer sentido com a aula de hoje. Certo? É. Aquele que tem coragem. Como é que eu chamo aquela pessoa que é cheia de coragem? De coragem? Já disse. Corajoso. Tia Céline. Cor-a-jo-zo. Corajoso. Pronto? Então, vamos lá. Recapitulando. A. Veto suave. Brisa. Certo? B. Contrário de limpo. Sujo. Roupa de carnaval. Fantasia. Onde a gente coloca as flores? Vaz. Aquele que tem coragem. Corajoso. Vocês viram aí? O que é que elas têm em comum, essas palavras? Brisa. Sujo. Fantasia. Vaz. E corajoso. Gente. Brisa. O S está entre duas vogais. Já em sujo, o S está no início da palavra. Fantasia também. O S está entre duas vogais. Vazo também. O S está entre duas vogais. Corajoso também. Certo? Aí, é para mostrar para vocês o uso, né? Onde a gente usa a letra S. A sílaba que contém a letra S. Certo? Pronto. Pronto. Está muito fácil, não está não? Então, quanto vocês vão aí, lindos, lindas e lindos, amores da Tia Sueli. Vão aí, terminando a tarefa. A Tia Sueli já vai pegando aqui o livro de história que tem tudo a ver sobre o nosso projeto Meio Ambiente. Quem aí vai participar que está em casa? Eu. Eu já estou participando. Desde o início. Amo o projeto, porque o projeto trabalha muita coisa legal. Trabalha vocês, a percepção de vocês, a atenção, organização, responsabilidade. E aí, quem aí é responsável em casa? Amo criança, é responsável. É aquela que diz, mãe, minha tarefa. Eu tenho que vir a batia. Dar o recado direitinho quando a Tia Sueli fala aqui dos recados. Né? Certo? Vamos lá. Vamos lá. Confiaram? Gente, agora eu quero que vocês, além de vocês estarem assistindo o vídeo, se tiver mais alguém aí da sua casa com você, chama pra ver essa historinha junto com você, porque você vai precisar, não de ajuda porque você é uma menina e um menino inteligente, mas você vai precisar passar essa mensagem adiante, certo? Pra alguém. Então, vem aqui, mamãe. Senta aqui só um pouquinho pra ver aqui a nossa contação de história de hoje. Tinha mais hoje nem a sexta-feira pra ter contação de história, mas hoje é dia de leitura. Hoje é dia de projeto. Hoje é dia de aprender muito mais a ser um agente da natureza e do meio ambiente. Hoje é dia de ser um bom cidadão e fazer valer o nosso direito, né? Vamos lá. Gente, mais uma vez a tia Sueli traz aqui um livro do Todd Park. Do Todd Park. Ele é um escritor assim, um autor com cada história linda e tem vários livros dele pra você ver, certo? A tia vai aqui contar pra você e fazer essa contação, mas depois nós vamos colocar todos os professores lá no grupo pra ajudar vocês a fazerem a atividade de vocês, certo? Pra você fazer a releitura. Pera aí, que nós vamos já falar sobre isso. Primeiro eu vou mostrar pra vocês, né? O livro que a gente adquiriu aqui pra vocês. Qual o título do livro dele? Olha que lindo, olha, né? Lindas cores do livro dele. O livro do Planeta Terra. Presta atenção, certo? Vou começar. Vou começar. O livro do Planeta Terra. Todd Park. Certo? Eu cuido da Terra porque eu sei que posso fazer todos os dias pequenas coisas que farão uma grande diferença. Eu uso os dois lados do papel e trago sacola de casa para o supermercado porque eu amo as árvores. Eu quero que as corujas tenham um lugar para viver. Eu desligo a torneira enquanto escovo meus dentes. E economizo a água no banho porque... Eu amo os peixes. Eu vou de ônibus para a escola. E ando de bicicleta porque... Eu amo as estrelas e quero que o ar... Fique limpo para que eu possa vê-las brilhar, brilhando. Eu tento comer toda a comida do meu prato. E aproveitar as sobras porque... E aproveitar as sobras porque... Eu amo ver os alimentos crescendo. Porque eu amo ver os alimentos crescendo. E quero que eu tenha comida suficiente para todo mundo. Eu lembro de apagar as luzes. De apagar todas as luzes. E fechar a geladeira para economizar... Para economizar energia. Porque... Eu amo os ursos polares. E quero fazer um boneco de neve bem legal. Eu jogo o lixo na lixeira. E reciclo o vidro, alumínio, papel e plástico porque... Eu amo andar descalço na grama. E não quero mudar para Marte. Acima de tudo, eu ajudo... A cuidar do planeta. Acima de tudo, eu ajudo a cuidar do planeta. Porque... 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 Quero que todos sejam... Felizes e saudáveis. Uma frase bem linda, gente. Olha... No livro. Cada um de nós pode ajudar a proteger a Terra. E isso fará você se sentir bem. Lembre-se. Se cuidarmos do planeta, estaremos cuidando de nós mesmos com amor. Todd. Todd Park. Tem mais coisas lindas que ele traz aqui para você. Ó. Salvar o planeta. Para salvar o planeta, o que é que nós devemos fazer? Desligar as luzes. Reciclar. Reaproveitar a sobra de comida. Cuidar das minhocas. Dividir o livro. Plantar uma árvore. Usar os dois lados do papel. Economizar água. Jogar lixo no lixo. Colocar. Não colocar a calção no freezer quando estiver muito quente. Certo? Tem gente que coloca. Eu cuido da Terra porque sei que posso fazer todos os dias pequenas coisas que farão a grande diferença. Eu desligo a torneira enquanto escova os dentes. Eu amo as árvores. Todos nós podemos ajudar a proteger a Terra e fazer dela um lugar melhor. Se cuidarmos do nosso planeta, estaremos cuidando de nós mesmos. Vocês viram, gente? A gente tem cada coisa que nós podemos fazer, que foi colocada aqui nesse livro, né? O livro do planeta Terra. Então, nós vamos colocar esse livro no vídeo lá nos grupos. Você vai ler novamente esse livro para fazer a sua atividadezinha de casa. Tia, como é que vai ser minha atividade de casa? A gente vai colocar lá no grupo também. Aí você vai fazer assim. Você vai fazer a releitura. O que é fazer a releitura? É eu ler o meu livro novamente. Certo? Eu vou fazer a releitura. Eu vou ler esse livro novamente. Quando as professoras colocarem lá no grupo. Aí você vai pegar o seu caderno, fazer o seu cabeçalho. Colocar o que é... De novo, aí você vai colocar assim, ó. Após fazer a releitura do livro, o livro do planeta Terra responda. Você vai responder as afirmações ditas. Qual delas você utiliza? Copia e ilustra. Como assim, Tia Sueli? Depois que você fizer a releitura, você vai fazer... Qual é dessas declarações aí ditas no livro? Dessas afirmações? Aqui no livro, o Todd coloca o quê? O Todd coloca assim, ó. Vamos supor. Ele coloca, né? Dizendo assim, que ele cuida... Que cuida do planeta, porque posso fazer todo dia pequenas coisas que farão a diferença. Aí, quais são? Essas informações que pode... Eu uso o papel dos dois lados. Como assim, Tia Sueli? É usar papel higiênico? Não. É uma folha de caderno. Porque tem criança que escreve... Né? Ó, deixa eu pegar o caderno aqui, ó. Tem criança que escreve aqui e já vai e passa pra outra folha. Não quer escrever desse verso aqui. A Tia não fala na frente e o verso? Que é a folha rica, que é a folha pobre. Tem criança que não quer escrever aqui do lado da folha pobre, no verso. Entendeu? Então, quando você usa os dois ladinhos da folha, você está salvando o planeta. Porque pra fazer esses cadernos, aqui diz aqui no livro do Todd, que pra poder fazer esses cadernos aqui, quando você usa, você tá salvando o quê, ó? Né? O planeta. Aqui tá dizendo também, que quando você vai... A Tia Sueli leva. Eu tenho as minhas sacolas que eu comprei reciclável. E quando eu vou pro mercantil, eu levo essa sacola. Aqui é uma que também a sua mamãe pode salvar o planeta. Mamãe, ela leva essa sacola que tem aqui, pra não ter que comprar mais plástico. Porque depois, as tias vão trazer aqui pra vocês, quanto tempo um plástico leva, ó, pra entrar em decomposição, se deteriorar. Então, quando ele não é desmanchado, ele leva muito tempo, então ele prejudica a natureza. Sem contar que as sacolas plásticas, as pessoas jogam na rua, elas vão pra dentro dos rios, matar os peixes, vão pra dentro dos mares. Então, quando você for pra praia, uma atitude que você pode ter é levar sua sacolinha e colocar seu lixo, pra não sujar a praia, aquele lixo, ir lá pra dentro do mar e matar os animais, os peixes, né, gente? Outra aqui, ó, por que que faz isso? Eu amo as árvores, né? Se eu levo sacola, se eu uso a folha dos dois lados. E aí? Quais dessas aí que você faz, pratica? Então, você vai fazer lá na sua atividadezinha, você vai escrever elas, as que você pratica, depois que você escrevê-las, aí você vai desenhar e pintar, tá certo? É a sua atividade de casa, no caderno. Além da sua atividade de caderno, você tem as páginas 67 a 68. E o projeto? Deixa eu fazer aqui a leitura do livro, que fez a contação de história desse livro. Como é o nome do livro? Livro do Planeta Terra. Então, lá você vai ler novamente, fazer novamente, né? Depois que você fizer a leitura, você vai escolher quais as atitudes que você já pratica. Ah, tia Sueli, eu já, né, eu desligo a torneira enquanto escovo os dentes, né? Tia, eu vou lá, quando eu tô escovando os meus dentinhos, eu sempre desligo a torneira. Então, se você faz isso, você vai escrever isso aqui e vai desenhar esse desenho que você escovou nos dentes, certo? Ah, tia Sueli, eu já, deixa eu ver aqui qual é a outra que ele colocou aqui no livro. Eu economizo água no banho, porque tem menino, gente, que toma banho, molha o banheiro inteiro, molha o papel de enco, enche o banheiro de água, gasta toda a água na hora do banho. E aí, você é esse menino, ou você é esse menino aqui do livro do Toy Park, economiza água na hora do banho, tia, eu faço isso? Então, você vai escrever no seu caderninho e vai desenhar a cena bem bonita, tá bom? Então, pra vocês, aí já tá aí a atividade de vocês, pra vocês, a tia Sueli já quer desejar desde agora uma boa atividade e convidar vocês, ó, pra fazer parte do nosso projeto SIM, certo? O nosso projeto aí do meu ambiente vai estar cheio de novidades pra vocês e eu tenho certeza que vocês já praticam alguma coisa desse livro aqui, ó. Então, se você pratica, parabéns, coloca lá na sua atividade do caderno. E a tia Sueli quer ver, tá bom? Quem fizer essa tarefa, já manda a foto pra gente, certo? Tá bom? Tchau! Beijos! Tchau, tchau, tchau! Tchau! A nossa próxima é aula! Tchau!